Salve, salve, terráquea e terráquea! Muito prazer, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades da plataforma terranegra.online e do canal do Terra Negra. E hoje a gente vai dar continuidade, esse aqui é mais um vídeo que compõe o nosso espetacular curso bônus, um curso que a gente ofereceu na faixa para os nossos estudantes da plataforma e dos cursos do Terra Negra Online. A gente ofereceu esse curso para todo mundo com um objetivo muito simples, fazer a curadoria, algo que os alunos têm muita dificuldade, os estudantes realmente têm muita dificuldade de encontrar fontes confiáveis e, portanto, o objetivo do Terra Negra é fazer com que o aluno tenha confiabilidade nos conteúdos e, ao mesmo tempo, poupe tempo. Porque tempo é muito precioso na sua rotina semanal de estudos, eu sei disso. E por isso a gente faz uma curadoria prévia e, semanalmente, cada um dos quatro professores de atualidades do Terra Negra vai oferecer e vai ministrar uma aula referente àquilo que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo naquela semana. Beleza? E, evidentemente, o tema mais importante dessa semana, sem sombra de dúvidas, é a gente trabalhar a questão entre Irã e Israel. Até porque o Irã soltou uma ofensiva. Quando os noticiários chamam isso, na verdade, eles querem falar que o Irã atacou o Estado de Israel. Só que as terminologias são muito importantes para as ciências humanas. Você sabe muito bem disso. Eu não coloquei que o Irã atacou o Estado de Israel. Eu escrevi que o Irã promoveu uma retaliação em território israelense. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Olha só, quando eu falo que é em território israelense, essa informação é muito delicada e muito importante. Ô, Vitinho, mas como assim em território israelense? É lógico que um país ataca o outro sempre no outro território. Não, porque é a primeira vez que o Estado iraniano ataca de forma direta o território israelense. Normalmente, o Irã utiliza as suas próxis. Próxis é uma denominação que é muito importante para a sua questão, para o seu vestibular, pois ela vem, é a derivação de procuração. Quando você estuda Guerra Fria, seja na disciplina de História, seja na disciplina de Geopolítica, na plataforma do Terra Negra, você vai encontrar as próxis wars. O que são as próxis wars? São as guerras por procuração. No contexto da Guerra Fria, as duas grandes potências do planeta, à época, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentaram em um campo de batalha. Então, não teve, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui interessante, que é a própria Guerra das Coreias. Não teve um embate direto entre União Soviética e Estados Unidos, mas sim entre tropas coreanas, no máximo tropas americanas em combate com tropas chinesas, mas União Soviética e Estados Unidos não ocorreu. Por isso, uma guerra por procuração. Não tem o boots on the ground, não tem a infantaria dos dois países combatendo em um único território. Beleza? Então, quando a gente fala que o Irã tradicionalmente usa as próxis, isso indica algo pra gente que é muito importante. O Irã pega vários dos seus aliados, sejam eles países ou agrupamentos dentro desses países, e atacam o território israelense. Por isso, a espacialização é tão importante. A gente aqui nas aulas de atualidades do Terra Negra não coloca o mapa à toa. O mapa facilita a sua compreensão. Então, com o passar do tempo, se você, inclusive, tiver uma ferramenta poderosíssima para as ciências humanas, que é o Atlas, se você puder acompanhar as aulas de História, Geografia, Geopolítica, Atualidades, se você puder acompanhar com o Atlas, vai ser muito melhor. Não caia nessa falácia que você conhece um pouco do mapa mundi. Não. Utiliza o Atlas como um complemento para os seus estudos. Então, é por isso que a gente espacializa tanto. Veja bem, o Irã, uma grande potência territorial, o Irã tem um território colossal, o Irã tem uma demografia gigantesca, é a maior demografia do Oriente Médio, mais de 80 milhões de habitantes. Então, nós temos aqui uma demografia que é praticamente a Alemanha do Oriente Médio, uma potência energética, uma potência econômica, uma potência industrial, uma potência militar. Então, o Irã não é um país qualquer, um país de muito difícil acesso em função do seu território também. Não só o Afeganistão, conhecido como cemitério de impérios, que é praticamente intransponível. O Irã também tem um território que facilita muito o seu sistema de defesa. Então, o Irã é um país chave, é um país estratégico para a gente poder entender nessa dinâmica do Oriente Médio. Por isso que eu coloquei aqui do lado que é uma potência regional xiita. É a maior potência xiita do planeta. Tome nota, os xiitas representam uma fatia muito pouco expressiva dentro do mundo muçulmano. Menos de 10% da população muçulmana do planeta é xiita e se concentram muito, com muito destaque no Irã, e no Iraque. São as duas grandes potências xiitas e as duas grandes potências de maioria xiita dentro do continente, da região do Oriente Médio. Por isso que eu destaquei também que a Arábia Saudita é a potência regional sunita. Então, nesse jogo de poder, tem muita gente que utiliza o termo guerra fria do Oriente Médio entre Irã e a Arábia Saudita, estabelecendo diversas guerras por procuração, por exemplo, como a guerra yemenita. Eu dei uma aula completíssima sobre guerra yemenita de 50 minutos, mas na plataforma Terra Negra. Então, a guerra yemenita tem uma participação muito forte da Arábia Saudita e do Irã. O Irã apoiando os hutis yemenitas, a Arábia Saudita apoiando a base governista do governo anterior. Então, nós temos aqui um confronto que é considerado como a proxy war, como a guerra por procuração. Então, desenhar esse cenário é importante. Como eu disse, o Irã usa muito as suas proxies para atacar o Estado de Israel. Quem são as suas principais proxies? São, por exemplo, a Síria. A Síria, inclusive, a partir do seu governo, o governo sírio do Bashar al-Assad, um alauíta com muita proximidade com os xiitas. Ele não é xiita, mas ele é alauíta e tem muito mais proximidade histórica e religiosa com o Irã do que com a Arábia Saudita. Então, o governo do Assad recebe forte apoio do Irã. Além disso, o Hezbollah ou Hezbollah do sul do Líbano. O Líbano fica ao norte do Estado Israelense, é um país muito importante também dentro desse contexto e também com destaque para os hutis yemenitas. Essas proxies iranianas são muito importantes. Além disso, a gente pode colocar as forças de mobilização popular do Iraque, a PMF, Força de Mobilização Popular, que são uma espécie de milícia dentro do território iraquiano, que também contribui para esse processo, que faz parte do que a gente chama de eixo de resistência contra o imperialismo e contra a ocidentalização do Oriente Médio e, por isso, lutam também contra o Estado de Israel. Fazendo parte desse eixo, então, nós temos que eu já citei os hutis, o Hezbollah do sul do Líbano, os hutis no Iêmen, são yemenitas, a própria Síria, o governo sírio, o Irã, que é a grande liderança desse eixo, chamado eixo da resistência, uma liderança incontestável desse eixo. Além disso, o Hamas e a jihad islâmica, que são sunitas, mas são palestinos, que estão principalmente na faixa de Gaza, lutando contra o Estado de Israel, também compondo esse eixo, que é o eixo da resistência, por muitas vezes chamado pela mídia brasileira também de eixo das ditaduras. A terminologia que a política internacional adota sem maniqueísmos é o eixo da resistência. É uma terminologia que já é adotada há muitos anos. Eixo das ditaduras é uma terminologia que não é adotada internacionalmente porque existem diversas outras ditaduras dentro do contexto do Oriente Médio. Então, você taxar esse ataque ao imperialismo e à ocidentalização do Oriente Médio como ditadura, então, ditadura sempre com juízo negativo de valor, porque luta contra o Ocidente e contra a ocidentalização, na visão da política internacional e na visão que é considerada internacionalmente, não seria tão apropriado quanto chamar de eixo da resistência, ok? Sem nenhum tipo de juízo de valor. É chamado dessa forma, então, portanto, possivelmente o seu vestibular não vai colocar eixo das ditaduras. O seu vestibular vai trabalhar com o eixo da resistência, lutando contra o imperialismo ocidental e a ocidentalização dessa região, beleza? Então, dito isso, o Irã, tradicionalmente, como eu disse, usava as suas próxias, mas pela primeira vez decide atacar de forma direta o território israelense. E aí, vamos lá, por que que eu não coloquei aqui ataque, mas coloquei retaliação? Tá vendo que eu até deixei um asterisco aqui? Um bom quadro, gente, eu aprendi isso com o professor Percy Fernandes, que é o nosso professor aqui do Terra Negra, tem quadros espetaculares, uma referência, a maior referência dentro da geografia física do nosso país, sem sombra de dúvidas. Então, ele sempre falou comigo, Vitinho, a pessoa tem que ver o seu quadro, se você tirar uma foto, ela tem que ver o seu quadro e ela tem que entender o quadro praticamente sozinha. Ela não tem que precisar da aula inteira para entender o seu quadro. O seu quadro, ele tem que se explicar. Então, é por isso que eu deixei em destaque retaliação e coloquei o asterisco. O asterisco tá aqui, ó. Essa retaliação foi uma retaliação iraniana contra um ataque israelense em território sírio. Ô, Vitinho, como assim? Olha só. Olha a proximidade, né? Então, Israel tá aqui e a Síria está muito próxima a Israel. A Síria faz fronteira com Israel na região das Colinas de Golã. As polêmicas Colinas de Golã que eu já tive o prazer imensurável de ir diversas vezes. Então, é um território lindo, diga-se de passagem. E aí nós temos a fronteira, as Colinas de Golã que foram anexadas por Israel na Guerra dos Seis Dias em 1967. E aí nós temos, então, o ataque promovido por Israel até a capital síria, que é Damasco. Então, Israel atacou com seus F-35 a região do anexo do consulado iraniano. E aí vem a grande polêmica, né? O consulado, lembrando, consulado não é território daquele país. Então, consulado dos Estados Unidos no Brasil não é território dos Estados Unidos no Brasil. Mas, essa representação diplomática americana aqui no Brasil, caso seja atacada, entende-se diplomaticamente que é um ataque, que é uma afronta direta ao país. Beleza? Não à toa, quando Israel promoveu esse ataque, imediatamente, o Ayatollah Ali Khamenei, o atual Ayatollah líder supremo do Irã, anunciou que o ataque foi considerado como um ataque direto ao território iraniano e, portanto, seria passível de retaliação. O prédio do consulado iraniano na capital síria, Damasco, veio abaixo. Pelo menos oito pessoas morreram no ataque israelense, entre eles, dois comandantes da Guarda Revolucionária do Irano Exterior, Mohamed Reza Zahed, que foi veterano da guerra contra o Iraque e responsável por realizar operações secretas do Irã na Síria e também no Líbano, e Mohamed Raj Rahimi, que era coordenador das Forças Quds. Esse ataque promovido por Israel acabou matando onze combatentes. Nenhum deles era civil. Desses onze combatentes, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, foi de onde eu tirei o dado. Desses onze, oito eram combatentes iranianos, militares iranianos, vamos colocar dessa forma, sendo que um deles era extremamente importante, que era o Zahed. O Zahed era um comandante das Forças Quds. Forças Quds são uma força especial dentro da Guarda Revolucionária iraniana. É uma mistura de Navy Seals com Sia, porque é uma força de inteligência também. É um braço praticamente, não praticamente, é um braço real da política externa iraniana, muito importante para o contato do Hezbollah, para o contato com o Hamas, para o contato com forças sírias. E, portanto, você conseguir matar um comandante das Forças Quds é um importante objetivo do Estado de Israel, justamente pela sua relevância em relação à política externa iraniana. E, por isso, também, a gente tem que lembrar que, anos antes, o general Kassem Soleimani, líder das Forças Quds, foi assassinado pelos Estados Unidos em território iraquiano e, portanto, nós tivemos a perda da maior liderança das Forças Quds, que foi algo muito importante. O Irã, à época, retaliou algumas instalações militares dos Estados Unidos no Iraque, fez uma retaliação relativamente leve, mas, dessa vez, a retaliação proposta pelo Ali Khamenei não foi tão leve assim. Foi um ataque com muitos mísseis de cruzeiro, com muitos mísseis balísticos e drones kamikazes. Mísseis de cruzeiro são aqueles mísseis que voam em altitudes mais baixas e são mais dificilmente detectados por radares, justamente por isso. Mísseis balísticos podem chegar a altitudes tão elevadas que saem da atmosfera terrestre e depois retornam e já os drones kamikazes são drones extremamente eficientes, são drones relativamente pequenos. Então, são drones que voam com uma trajetória delimitada e atingem o alvo. No caso aqui, esses drones tinham 90 quilos só, eram drones bem pequenos. E aqui nós temos, então, ataques com mais de 300 unidades de mísseis e drones chegando ao território israelense. Como é que Israel se defende disso tudo? Primeiro, Israel conseguiu defender 99%, interpelar 99% desses mísseis e drones de acordo com o porta-voz da IDF, que são as forças armadas, a IDF são forças armadas do Estado de Israel, as forças de defesa do Estado de Israel. E o Daniel Hagari falou o seguinte, ele falou, olha, a gente conseguiu interpelar 99% dos objetos. Ok, massa. Só que, primeiro, o Irã avisou antes, então, teve uma antecipação iraniana em relação ao que aconteceria. O Irã demorou alguns bons dias e aí deu um espaço de tempo interessante para alertar o Estado de Israel. É por isso que muitos analistas internacionais entendem que o Irã realmente não queria atingir alvos civis e, por isso, organizou uma espécie de teatro para poder retaliar e falar com a sua população que estava retaliando para não mostrar um sinal de fraqueza, mas, ao mesmo tempo, não queria fazer, e o próprio ministro das Relações Exteriores do Estado iraniano alertou sobre isso, ele não quer escalar mais ainda do conflito. Por isso, com bastante antecedência, o Estado de Israel já sabia do ataque e, não apenas a sua defesa, que é uma defesa excepcional com o Iron Beam e Iron Dome, que é o Dome de Ferro, praticamente, o mais famoso, que é muito competente para interceptar foguetes, principalmente foguetes do Hamas e mísseis de muito curto alcance até chegar, por isso que é um sistema de multinível, até chegar no nível mais alto para poder interceptar, para poder interpelar e destruir mísseis de médio e longo alcance, que aí você tem o sistema Arrow 3, que é o Flecha, o Zeta 3. E aí, essa é a última camada do sistema de defesa aérea do Estado de Israel e, consequentemente, o Estado de Israel é muito competente nessas defesas, só que teve ajuda de países árabes, com destaque para a Arábia Saudita, a grande potência e também a Jordânia. Até mesmo a princesa jordaniana, que é a pilota de Cassis, ajudou a interpelar parte desses mísseis e drones, beleza? E, além disso, teve ajuda de ocidentais, como o próprio Estados Unidos, com destaque também para o Reino Unido. Então, ali, nós tivemos 99% desse ataque sendo interpelado, o restante, caiu um drone kamikaze lá nas colinas de Golã, com impacto só numa rodovia, sem nenhum ferido, uma menina beduína, uma mocinha de sete anos, salvo engano, beduína, foi atingida por estilhaços de um míssel que caiu ali e também uma base militar, de onde saíram os F-35 que atacaram o consulado, uma base militar foi atingida, nenhum combatente israelense foi morto e nem ferido, mas a infraestrutura dessa base ficou levemente comprometida e nós tivemos essas casualidades no máximo, chegaram no máximo a essas pequenas casualidades pequenas, tirando, infelizmente, a menina, a menina beduína do deserto, principalmente atacando o deserto de Negev também, que é muito próximo onde fica um centro de pesquisa nuclear que a gente vai trabalhar daqui a pouco no Estado de Israel, tá bom? Então, o Estado de Israel conseguiu se defender, mas evidentemente eu coloquei aqui pra você. E agora, José, o que nós vamos fazer? Qual que é o futuro? Porque muita gente começa a desesperar, ai, 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 agora vem a terceira guerra mundial, ai, 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 o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra nuclear entre esses países? Vamos devagar. É primeiro, a gente precisa primeiro entender o seguinte, Israel prometeu uma tréplica, isso para o Benjamin Netanyahu, é um suco de framboesa, é um suco de amora docinho, porque o Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, estava muito pressionado pela mídia ocidental, por potências ocidentais, até pelo próprio Joe Biden, em relação à invasão à Gaza, em relação à guerra que ele está promovendo em Gaza já há seis meses, não à toa, ele retirou tropas de Gaza, esse foi, inclusive, o tema da minha última aula de atualidades no Terra Negra. Então, o Bibi Netanyahu identificou com essa questão iraniana uma oportunidade, uma oportunidade para reduzir as pressões internacionais, uma oportunidade para dar continuidade nas suas operações em Gaza, porque agora o foco é principalmente o foco iraniano, uma oportunidade principalmente, que é o maior objetivo. A cartinha que ele tirou no OR, a cartinha do Bibi é a cartinha permaneça no poder, porque senão você vai ser preso. Então, o Bibi precisa se manter no poder e criar narrativas, criar estruturas para se manter no poder, porque possivelmente vai ser preso. Então, aqui, nós temos uma promessa de tréplica do Estado de Israel, então, essa promessa faz jus ao que se considera no Oriente Médio como uma via de regra, como uma prática comum, que é você sempre ter uma réplica e uma tréplica poderosa como demonstração de força. Então, para o Estado de Israel, eles prometeram que vão retaliar a seu tempo e, como eu disse, o tempo é o que o Bibi Netanyahu mais quer, mais deseja. Então, nós temos um apoio ocidental declarado pelo Joe Biden como um apoio para a proteção do território israelense, não é um apoio ocidental para o ataque ao Irã, mas é um apoio ocidental para, caso realmente o Irã entre em guerra com o Estado de Israel, a aliança entre Israel e Estados Unidos de acordo com o Joe Biden, ele verbalizou isso, é inabalável. Beleza? Então, esse ponto aqui é um ponto muito estratégico, muito importante, tá bom? Então, aqui vale a gente lembrar que Israel também é uma potência militar gigantesca, uma potência militar capaz de fazer frente ao poderio militar iraniano e o que Israel pensa para a possibilidade de um ataque dentro do Estado iraniano, principalmente atacar as instalações nucleares iranianas. Então, iranianas. Então, agora eu vou abrir uma aspas aqui com vocês, vou abrir um parênteses com vocês para a gente discutir a questão nuclear. Porque o Oriente Médio, esse caldeirão do Oriente Médio, tem apenas uma única potência nuclear, que é o Estado de Israel, que segue uma política que a gente chama de opacidade nuclear. O que é opacidade nuclear? É uma política em que Israel não alerta o planeta que ele tem uma bomba nuclear, então ele não assume ter, o Estado não assume ter uma bomba nuclear, pois considera que essa resolução, já que eu tenho uma bomba nuclear, as outras duas potências regionais também quererão ou também quereriam ter e, portanto, seria um incentivo ao Irã e ao Estado da Arábia Saudita também desenvolverem a sua bomba nuclear, mas também eu não posso falar que eu não tenho uma bomba nuclear, pois uma bomba nuclear é uma arma perfeita como defesa. Eu citei, inclusive, lá no podcast, no belíssimo podcast História FM com o Icles, eu fiz um episódio com ele sobre a Guerra dos Seis Dias, um episódio bem interessante e eu citei a possibilidade da Golda Meir utilizar a arma nuclear do Estado de Israel. Então, não deixe de acompanhar esse podcast que é um podcast bem legal, mas muito legal mesmo. Então, nesse caso, em relação à opacidade nuclear, Israel precisa ter essa arma de defesa, é por isso que ela mantém a opacidade nuclear. Agora, o Estado iraniano está em curso com o seu projeto nuclear, sem sombra de dúvidas, então, oficialmente, o Irã assume que o objetivo é a produção energética, mas, por inteligência internacional, a gente entende que o Estado iraniano está caminhando para o desenvolvimento da sua própria bomba nuclear, não à toa, o Ocidente promove muitas sanções ao Estado iraniano, não à toa, o próprio Estado israelense ataca virtualmente até o Estado iraniano com vírus de computadores como Stuxnet, por exemplo, que atrasa o programa nuclear iraniano, o Estado de Israel promove assassinatos a cientistas nucleares iranianos como uma tentativa de atrasar o desenvolvimento do seu programa nuclear, e, por fim, a gente tem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, extremamente interessante, porque é praticamente o único caso no mundo de uma terceirização de uma bomba nuclear, porque a Arábia Saudita investe bilhões de dólares no programa nuclear paquistanês, e esse investimento faz com que a gente também, assumindo os principais analistas de inteligência militar do planeta, assumem que, basicamente, a Arábia Saudita controla o sistema, o desenvolvimento do programa nuclear paquistanês, e teria, a qualquer momento, só a transferência de toda essa tecnologia quando eles quisessem. Por isso, que se o Irã anunciar que desenvolveu, que concluiu o desenvolvimento e realizou um teste bem-sucedido, é dessa forma que a gente sabe que um país é nuclearizado, desenvolveu um teste bem-sucedido de uma explosão de uma bomba atômica própria, logo, o Arábia Saudita vai puxar esse conhecimento técnico e tecnológico para o seu território e também vai se transformar em uma potência nuclear. Então, aqui, nós temos a possibilidade de desenvolvimento de uma guerra nuclear futura, mas isso, em hipótese alguma, vai ser nesse exato momento. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de atualidades. Repito, a toda semana para os estudantes da nossa plataforma, maior plataforma de ciências humanas do nosso país, geografia, história, filosofia, sociologia, além disso, geopolítica e, além disso, atualidades. Agora, nós temos a plataforma mais completa, mais estruturada, mais organizada do nosso país com a rotina de estudos para você que vai tentar vestibulares paulistas, Enem, vestibulares regionais como os vestibulares da região sul, vestibulares do Ceará, vestibulares da Bahia, vestibulares de Goiás, a gente tem alunos de todo o país, então convido a você a conhecer a plataforma do Terranegra.online e, evidentemente, para variar, vou deixar o quadro aqui para você tirar aquele print maroto. Um beijo no seu coração, até a semana que vem. Tchau, tchau.